Hoje você vai aprender a fazer um maravilhoso sabão concentrado líquido Homo Isso mesmo gente, já fiz sabão bom, mas igual a esse gente, ele está em outro patamar, fica maravilhoso Então já curta o vídeo aqui, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, se inscreva, ative o sininho Para ficar por dentro de todas as novas receitas Então vamos para a receita de hoje Bom gente, para começar a nossa receita, vamos começar com óleo Aqui eu tenho minha bacia, vou colocar 1 litro de óleo Nessa garrafa vem 900 ml Eu vou colocar uma garrafa dessa e vou completar com mais 100 ml de outra garrafa, para dar 1 litro Hoje eu vou ensinar para vocês esse passo a passo e vou falar para vocês quantidade de soda, tanto líquida quanto a escamas Vou falar para vocês quantidade de bicarbonato, quantidade de tudo, para você fazer o sabão que você quiser, tá? Vou dar esse vídeo bem explicativo para você fazer o sabão que você quiser Se você quiser inventar a sua receita, você vai poder inventar, tá bom? Olha, aqui eu já coloquei 900 ml, vou pegar mais 100 ml de outra garrafa para completar 1 litro e já volto Peguei aqui os 100 ml que estava faltando, coloquei e deu 1 litro Bom gente, vocês devem estar me perguntando Bernardo, por que você está utilizando óleo novo? Além de não ter aqui em casa óleo usado, eu prefiro fazer sabão líquido, ainda mais para lavar roupas Com óleo novo, para não ficar com cheiro de ranço, tá? Bom, agora vamos para o álcool O álcool, geralmente, eu gosto de igualar com o óleo Se eu usei 1 litro de óleo, eu vou utilizar 1 litro de álcool Por que? Esse álcool que eu utilizo é 70% Se você for utilizar o 90, pode colocar 800 ml Se você for usar o etanol, pode colocar até uns 700 que também vai funcionar Com esse álcool é 70%, vou utilizar 1 litro dele Vou adicionar esse 1 litro todo na nossa bacia E vamos misturar até ele ficar esbranquiçado Ficou esbranquiçada, porque já está pronto para receber a soda cáusca Tanto ela líquida, quanto ela em escamas Então, se você tem 1 litro de óleo, você vai usar 1 litro de álcool Se você quiser fazer com 500 ml de óleo, pode com 500 ml de álcool Isso qualquer receita que você fizer Estou misturando muito bem Ele vai ficar esbranquiçado Vou reservar aqui e agora nós vamos para a soda cáusca Vou falar para vocês quanto eu uso de soda cáusca para cada 100 ml de óleo Já peguei aqui minha soda cáusca, tá? Essa soda cáusca está nesse pote porque eu compro em quantidade Eu compro geralmente o saco de 5 kg que sai bem mais barato Vou passar no vídeo, no final do vídeo O valor de tudo que eu comprei para fazer esse sabão Para vocês terem uma ideia, se vocês forem comprar para fazer em quantidade Geralmente eu uso 35 gramas para cada 100 ml de óleo 35 gramas de soda cáusca Se eu vou fazer 1 litro, eu vou usar 350 gramas de soda cáusca Eu vou diluir ela em 350 ml de água, tá? Sempre você iguala também para a diluição Se você usar 350 gramas de soda, dilua em 350 ml de água Bernardo, se eu for usar soda líquida Soda líquida, gente Eu uso 60 ml para cada 100 ml de óleo, tá? No caso, se eu fosse usar soda líquida aqui Eu utilizaria 600 ml de soda líquida Porque geralmente a soda líquida é 50%, tá? Então, se você for utilizar soda líquida Utilize 600 ml para essa receita Mas se vocês quiserem fazer outra receita Qualquer receita que for aqui do canal E você queira converter a soda cáusca em escamas pela líquida É só você ter em mente Que são 60 ml para cada 100 ml de óleo Beleza? Vai dar super certo Ó, já deu aqui 350 gramas de soda cáusca Aqui na minha balança Vamos diluí-la Aqui eu tenho meu recipiente Vou colocar a soda cáusca E agora eu vou colocar os 350 ml de água Como ficou grudada um pouco de soda nesse outro recipiente Eu vou colocar um pouco de água nele Misturar e jogar na nossa soda, tá? Sem mistério algum O que eu vou fazer agora Eu vou misturar Vou deixar reservado Até ela ficar clarinha novamente Ela dissolver E ficar transparente como água, tá? Não tem mistério nenhum nessa parte Você só vai diluí-la Muito importante para todo mundo Vai mexer com soda cáusca ou produtos perigosos Vocês usem máscara e luva, tá? Porque sobe uma fumacinha, um gás que faz mal para a gente Então, faça no lugar arejado De luvas e máscara Estou misturando aqui Quando eu parar de sentir soda cáusca no fundo do pote Vou parar de misturar e vou deixar ela reservada Até ela ficar transparente novamente Já esperei uns 10 minutos E olha que ela ficou transparente Vou adicionar na nossa mistura do óleo e o álcool E vou misturar Colocando sempre aos poucos, tá gente? Não coloca soda cáusca de uma vez só Vamos colocar aos poucos e ir misturando Porque se você colocar de uma vez só Pode ser que dê uma reação muito grande E suba muita fumaça Então, sempre aos pouquinhos e ir misturando Vocês vão ver que vai começar a dar reação, tá? Olha, ela começou a ficar um branco mais transparente Vou continuar misturando Ele vai começar dando reação Ele vai escurecer Ele vai começar a pegar o ponto de vela E depois o ponto de traço Vou acelerar o vídeo aqui Para a parte que pega o ponto de vela Para mostrar para vocês como é esse ponto E se você quiser fazer ele Para você saber qual é a hora de você prosseguir com a receita Acelerei aqui o vídeo um pouco Vocês podem ver, olha a reação acontecendo bem rápido Tá vendo? Escureceu Vai dando reação Vai criar uma nata por cima E já já vai pegar o ponto de vela Isso demorou uns 5 minutos Eu misturando, tá? Até me afastei um pouco por conta da fumaça Aí o ponto de vela chegou O ponto de vela é isso Quando eu levanto a espátula E fica uma nata pendurada na espátula É o ponto de vela Se você já tem experiência E quer fazer no ponto de vela Essa é a hora de você prosseguir com a receita Mas como aqui Vocês sabem que eu sempre faço ponto de traço Para ninguém errar Vamos fazer o ponto de traço, tá? Ainda mais um sabão desse maravilhoso Que eu sei que vocês vão adorar muito Então vamos fazer ele certinho Bonitinho Para todo mundo fazer e dar certo Vou continuar misturando aqui Vai virar uma pasta A pasta que eu quero não é amarelada A pasta que eu quero é uma pasta branca, tá? Enquanto tiver amarelada Você vai continuar misturando Até ela ficar bem branquinha Vou acelerar o vídeo de novo Para não ficar chato Até chegar nessa parte Do ponto branquinho Acelerei novamente o vídeo, tá? Demorou em média uns 5 minutos Para pegar esse ponto de traço, tá, gente? Mistura Não para de misturar Que ele vai pegar o ponto Ele vai ficar uma pasta meio gelatinosa Depois ela vai ficar amarelada Depois que ela vai começar a ficar branquinha, tá? Vai misturando até ficar bem branca Ó, já chegou ao ponto Já está bem branquinha Esse é o ponto certo Agora vamos pegar água fervendo Para derreter novamente Esse nosso ponto de traço Porque já sapone ficou Já peguei aqui minha água fervendo Vou adicionar na nossa mistura, tá? No nosso sabão Aqui eu tenho 1 litro e 800 ml de água Mas vocês podem colocar 2 litros Estou colocando 1 litro e 800 Porque nessa chaleira aqui Só cabe 1 litro e 800 Então eu vou colocar 1 litro e 800 Que 200 ml não vai fazer diferença nenhuma Mas aí na casa de vocês Podem utilizar 2 litros de água fervendo Adicionei aqui água fervendo Vamos misturar até derreter novamente Agora, gente, rapidinho Como a água está fervendo E são 2 litros Ele rapidinho vai derreter novamente Em média uns 3 minutos Você vai chegar nesse ponto Vou acelerar o vídeo novamente Porque agora não tem mais nada para fazer Só vou misturar até derreter o nosso sabão Bom, gente, ó Estou misturando bem rápido, né? Porque está acelerado o vídeo E já derreteu praticamente Ó, já está tudo muito bem derretido Com a água quente Derrete muito rápido Agora nós vamos para o próximo passo da receita Vamos começar a colocar a água em temperatura ambiente Beleza? Vou colocar de 2 em 2 litros Até chegar na consistência que eu quero Essa semana Essa semana uma seguidora minha Me procurou lá no Instagram E perguntou Bernardo, não sei o que eu fiz de errado Eu fiz a receita toda certa E na hora que eu coloquei a água Talhou Eu falei, ué, talhou? Ela talhou a minha receita Eu falei, eu fiquei pensando, né? O que que aconteceu Porque se ela fez a receita certinha Porque talhou Na hora que ela colocou a água Aí eu pensei Como você colocou a água lá? Coloquei 5 litros Aí eu falei, beleza Mas 5 litros de quê? Foi aos poucos Ou foi de uma vez só? Ela de uma vez só Eu, pois é A água você tem que colocar aos poucos E misturando Porque se você colocar Água em temperatura ambiente Nessa mistura quente De uma vez só Vai dar um choque térmico Que vai endurecer na hora o sabão Então vai talhar Então sempre Que eu estou fazendo sabão aqui Eu falo Colocou a água Em temperatura ambiente É aos poucos E sempre misturando Para a temperatura Baixar aos poucos Igualar E depois começar A ficar na temperatura ambiente Não adianta colocar água De uma vez só Porque vai dar errado Vai talhar Aí para consertar Vai dar maior trabalho Dá para consertar Mas dá trabalho Então é melhor você Ir com paciência E ir colocando água Aos poucos Até agora Já coloquei 4 litros De água Em temperatura ambiente E vamos colocar mais Enquanto você está colocando a água E misturando Você vai começar a sentir na mão Que ela vai engrossar Vai começar a pesar na espátula E é assim mesmo Ela tem que dar essa reação Enquanto mais água você colocar Ela vai engrossando Engrossando Depois Que ela vai começar a afinar Aí é a hora Que você vai ver A textura que você quer O seu sabão Tá Mas como está no começo ainda Ela só tende a engrossar Estou colocando aqui Mais 2 litros de água E sempre misturando Gente Não pode parar Até agora Foram 6 litros de água Olha como é que essa receita É econômica Gente Vocês vão fazer Bastante sabão Com pouco ingrediente Porque eu não gastei Muito ingrediente Para fazer esse sabão Dei uma cortada Para outra garrafa Já que eu estou colocando Até agora Foram 8 litros De sabão Vou pular Para a próxima Já estou colocando A próxima garrafa Até agora Foram 10 litros De água Em temperatura ambiente E olha como é que está Grosso A nossa mistura É assim mesmo A partir daí Que ela vai começar A afinar Aí eu vou ver A textura que eu quero Que fique o meu sabão Já pulei Para a próxima garrafa Até agora Foram 12 litros Tá E sempre misturando Vocês podem ver Que já pegou Uma consistência boa Agora eu só estou Regulando E vendo A textura que eu quero Como vai ser Um sabão líquido Para lavar roupa Concentrado Eu vou deixar ele Bem grosso E potente Para lavar roupa Tá Igual aqueles homos Ou aqueles sabões Concentrado Que vende no mercado Vamos deixar assim Com aquela textura Beleza Ó Acabei aqui De colocar Essa penúltima garrafa Porque ainda vamos colocar Aí a barrilha leve Se você Não quiser Usar a barrilha Ou não tiver Pode colocar Bicarbonato Ou sal de cozinha Que vai dar O mesmo resultado Nessa próxima Garrafa aqui Gente Eu tenho Os dois litros De água E diluído nele Três colheres De sopa De barrilha Tá Vou colocar Aos poucos E ir misturando Se você quiser Substituir Por bicarbonato Pode Se você quiser Substituir Por sal Também pode Tá Vou colocar Aos poucos E agora sim Vou começar A colocar Os últimos ingredientes Para chegar No ponto Correto Vou adicionar Agora 100ml De água sanitária Para dar uma clareada No nosso sabão E servir Como um alvejante Para as roupas Tá Bernardo Não vai manchar Minhas roupas Essa quantidade De água sanitária Não gente Não vai manchar Podem colocar Tranquilo Essa quantidade De água sanitária Que só tende A melhorar A lavagem De roupa Não vai manchar Não vai acontecer Nada Com as suas roupas Agora Eu vou colocar O corante Tá O corante É opcional Esse corante Que eu estou utilizando É próprio Para sabão Tá Eu recomendo Se for para fazer Para lavar roupa Faça com Corante O próprio Para sabão Tá Para não correr Nenhum risco De manchar Suas roupas Ou Você pode colocar Anil Que também não mancha As roupas E ainda ajuda A clarear Tá Estou colocando aqui O meu corante Vai chegar Numa cor linda Tá Vou misturar Até Esse corante Se envolver Totalmente No meu sabão Mas se você Não quiser Colocar corante Não precisa O corante É só Estética Tá Porque não vai fazer Diferença nenhuma Na potência Ou na Utilização Do sabão Agora Vou colocar Essência Essa essência Que eu estou Utilizando É essência Homo Tá Que eu comprei No meu fornecedor Vou colocar Três tampinhas Dessa essência Se você quiser Colocar Outra essência Pode Ou até mesmo Ah Bernardo Não tenho essência Compra um Homo Concentrado Ticson Que tiver Em sachê Ou em garrafinha Coloca na receita Que o cheiro Também vai ficar Tá Vocês podem procurar Essa essência Na Shopee No Mercado Livre Ou até mesmo Pode jogar No Google Distribuidor De produtos químicos Aí você vai encontrar O mais próximo Perto da casa De vocês E geralmente Lá eles tem tudo Tem soda líquida Soda em escama Tem Lauril Tem corante Tem essência Se o fornecedor For bom Tem tudo isso De limpeza Tudo Mas também Vocês conseguem Encontrar Na Shopee No Mercado Livre Que ainda entrega Na sua casa Olha gente Misturei Olha como é que Tá bonito O sabão Agora Vou utilizar 100ml De Lauril Tá Lauril Serve pra Fazer mais espuma O nosso sabão Geralmente O Lauril Pra cada um litro De óleo Eu uso De 30 a 100ml Como eu quero Esse sabão Bem potente Eu estou colocando Logo 100ml Tá gente Mas não pode passar disso Pra cada litro De óleo Vou misturar Muito bem Vou adicionar Mais 2 litros De água Porque ainda Tá muito grosso E vou deixar Ele descansar Por 24 horas Depois das 24 horas Eu volto E mostro Pra vocês O resultado Faço o teste De espuma E ainda Passo Pra vocês Os preços Que eu paguei Nos produtos Bom gente Depois de 24 horas Olha como ele ficou Tá Bem grossinho ainda Maravilhoso Vou levantar ele aqui Com uma bacia Para mostrar pra vocês Melhor A consistência dele E a Transparência Que ele fica Olha isso Gente Maravilhoso Não tem como Dar errado Essa receita E você ainda Pode fazer Pra vender E lucrar Muito Muito mesmo Gente Maravilhoso Recomendo Que vocês Façam aí Lembrando Que esse sabão E qualquer sabão Que é feito Com soda cáustica Você tem que esperar O tempo dele De cura Pra comercializar Ou até mesmo Pra você usar Tá De 20 a 30 dias O PH dele Regular E você conseguir Usar Nas suas roupas Aqui eu tenho Meu recipiente Tá Não tem nada Nele Só tem água Não coloquei nada Pra fazer espuma Agora vou pegar Um pouco Do nosso sabão Tá Vou colocar Na água E vocês vão ver A espuma Que faz Gente Maravilhoso Eu fiquei Chocado Com a qualidade Desse sabão Líquido Recomendo Que vocês Façam aí Me conta Aqui nos comentários O que você achou Dessa receita Se você vai fazer Agora Eu vou mostrar Pra vocês O quanto Eu gastei Tá Pra vocês terem Uma ideia Se vocês forem Fazer pra vender Ou até mesmo Pra comprar Em quantidade Pra deixar reservado Na sua casa Pra você fazer Várias vezes Vou passar os preços Em quantidade Dos produtos Pra vocês terem Uma ideia De quanto é Vamos lá Gente A soda cáustica Em escamas Eu paguei 100ml Compartilho Com o máximo De pessoas Que vocês puderem Então Vou ficando Por aqui Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau Tchau